Amém. 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 Ele pode estar aqui, mandando a presença, mandando o santo porque o Espírito Santo E Deus está aparecendo, e Deus está passeando, e Deus estai andando o desacaiço E a paz da Deus, agora diz a Deus, e a Deus eu sou aqui, e a Deus eu espero Que a Deus sobe a vida, que a vida que Deus tuja o santo Toca-me sem jovem, toca-me a vida nesta mulher Vem com essa pessoa que tem cheiro, essa pessoa que tem golpe Essa pessoa que me acertou a descida, essa pessoa que me encontre o planeta Que não vai ver, tem quatro motivos, e fala-me a chureza Vem com essa pessoa, vem com essa mulher, vem com essa pessoa Diga agora, toca o Espírito Santo na minha vida, toca o Espírito Santo na minha vida Em nome de Jesus de Castelé, levanta suas mãos, diga agora Diga agora, toca o Espírito Santo, diga agora o Espírito Santo na minha vida Diga agora, Espírito Santo